Para a preparação do Frozen Chocolate, serão necessários Chocolate do Padre, Calda de Chocolate, Leite, Taça de Vidro para Shake, Açúcar e Gelo. Coloque no liquidificador. 2 colheres de sopa de Chocolate do Padre, 80 ml de Leite, Aproximadamente 6 pedras de Gelo, 2 sachês de Açúcar, o equivalente a 16 gramas, Bata até obter uma consistência cremosa. Decore a taça com Calda de Chocolate. Despeje o Frozen na taça. Aplique Chantilly E decore com Calda de Chocolate. Ela Açã Aplique Chantilly Obrigado.